Música Tamo junto pessoal, nessa manhã de muito vento aqui na roça hein É ruim gravar nesse vento, mas eu tenho que mostrar pra vocês Eu cheguei aqui na roça do seu Ailton, do irmão dele e do Juliano Ó o que eu encontrei, cebolinhas e mudas Falei com o boy ali, ele falou que essas mudas aqui foram tiradas da roça Ó que bonitinha, um carocinho aqui Aí o que eles fazem, tiram a semente Leva pro outro lado da rua, na Laura que tem as estufas lá, que ela faz semente E aí dá pra ela, coloca na bandeja e deixa lá pra geminar Depois de geminar, vem aqui pra roça e planta a cebolinha dele Depois que planta aqui, vai ser tirado mudas da cebolinha plantada aqui Pra povoar essa roça aqui de cebolinha Então, pra deixar o registro pra vocês aí das mudas de cebolinha Ó, que barato, pequenininha né Adoro isso daqui Vamos bater um papo com o boy ali, que ele tá colhendo umas beterraba Vamos chegar e conversar um pouquinho com eles hoje Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronosso Tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter Vem com nós, visita o nosso site lá Oagronosso.com.br Aqui os canteiros Na conta que o pessoal faz na roça aqui E cada canteiro desse aqui, quando você tira a semente Dá pra encher 5 canteiros de roça Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tem 10 canteiros Só aqui, depois que essa cebolinha crescer Vão virar 50 canteiros de cebolinhas aqui na hora Vale muito a pena semear Tirar a cebolinha de muda Pra encher a sua roça Fazendo um trabalho um pouco demorado Que não é rápido, né? Mas Dá pra Apurar um dinheiro depois Bom dia, boy Bom dia, meu grande Tudo bem com o senhor? Melhor agora Tudo tranquilo Opa Colhendo um pouquinho da Peterraba aí, boy Peterraba Ah E eu vejo que o senhor tá tirando a folha E a raiz, é isso? A raiz Pra deixar em conta de consumo É? Só a batata Limpa 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 e boa De boa E essa tá grande, boy Tá boa Ó O senhor tem ideia de quanto tempo faz que plantou essa beterraba aí, ó Tempo, 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 tempo Eu não peguei aqui vocês plantando, né? Não Eu não tomei Mas vai o que, boy? Uns 60 dias pra ela ficar boa É Na faixa, na real, é essa aí, né? É, né? 60, 70 60, 70 dias Eu vi aqui que tem bastante canteiro plantado, hein, boy? Então tem bastante pedido Outra curiosidade que eu tô aqui Esse pedido é pra cooperativa 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 é que pega só a batata, né, boy? Só a batata Normalmente o feirante quer a folha É, porque A folha bonita, né? Porque a folha, ela serve de quê? De... De status, né? De qualidade de produto, né? Exatamente O cara vê a folha assim já quer pegar A folha dela não, o produto é bom É Porque um século atrás Não se comia a batata Se comia a folha aqui, ó Ah, é, boy? Não comia a batata Pode ser, é verdade É, um século atrás Isso aqui não era consumido Isso aqui não era consumido Boy, essa tá grandinha Essa aqui tá bonita Tá bonita, né? Porque aqui é O famoso surtido, hein? Mas o grande O saudável O mais saudável E o menos saudável Porque Sai da mesma terra O produto é o mesmo, hein? É, o produto é o mesmo O produto é o mesmo É Ô, boy As folhas, o senhor vai deixar aí nos canteiros Pra passar o tomate por cima Isso aqui é É Mateira orgânica É orgânica, é É orgânico É o melhor Cama não Dos que tem por aqui É o melhor que tem É o melhor que tem É adocicado, né, meu? É, né? O produto é adocicado Essa folha aqui é adocicada Olha aí Nunca comi, boy Folha de peterraba Ah, porque... É... Não vai faltar oportunidade Ah, é? Não vai faltar não Não vai faltar oportunidade É Porque o pessoal daqui Sabe o que acontece? O pessoal daqui É Ele vende o produto Mas ele mesmo não sabe usar eles Ah, é? É Porque a maioria do tomate aqui É tomate, é farinha Farinha e carne Farinha, feijão e carne Entendeu? É Só pra fazer isso Quando é uma coisa diferenciada Não, eu não sou isso Eu não sou aquilo Ele não tem o hábito Ele não quebra os dotos e os dogmas Que existem E os velhos costumes Que existem na prática, né? Ah Vai fechando naquele quadradinho Que ele conhece E por aí vai É, por aí vai E não sai dele, né, boy? Não sai dele Não sai dele Não sai dele Deixa eu ver aqui Já tem uma caixa cheinha aqui, boy Rapaz Quantos quilos Será que tem isso aqui, boy? Ah É trinta e quatro Quatro, quilos, trinta e cinco Ah, por aí mesmo Porque só o tequinho Que eu peguei ali Já está pesado Tranquilo Está na sua busca Buscou? Boy, vou deixar o senhor Trabalhando um pouquinho aqui Com essa beterraba E mostrar Essa horta bonita Pro pessoal aqui É o que, filho? Quantos canteiros tem aqui, boy? Aqui Nesse local aqui É Esse quadrado aqui É De qual produto Tá procurando, sabe? Não Só os canteiros De tudo, no geral De tudo aqui É Esse quadrado aqui É cem canteiros Cem canteiros E aí, boy O senhor Toma conta Mas Esse daqui Não vai até lá na frente Não Vai só até a metade do caminho Vai até ali No 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 Brócolis Até no brócolis E aí os outros Taião é inteiro, né? É inteiro E aí divide entre os três O Juliano É É dividido Pai dele No 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 Sistema Globo É No Sistema Globo Beleza Deixa eu dar uma volta lá pela horta Tá bom? Olha o bom prazer O senhor Vem Dá a sua investigação Investiga Na investigação Quem achou que é o criminoso Tá certo Valeu, boy Falou, grande Ele plantou bastante beterraba aqui Bastante mesmo Do lado aqui nós temos Repolho plantado Ali atrás Uma selga também No giro aqui pela horta Nós temos bastante selga A selga quem toma conta aqui É o Juliano E ele enche de selga A roça todinha Aqui do lado nós temos Eu tô até milho aqui Alface Tô vendo aqui Tem americana Tem crespa Tem escarola ali no fundo Vamos girar pela horta deles aqui Aqui nós temos cebolinha Replantada Essas daqui É as mudas que tiram dos canteiros Eles tiram Faz os montinhos Tuxim com Um Um Dois Três Quatro Mudinhas E vai replantando Você tira aqui Dessa pequenininha Três Seis Nove Aqui tem onze Vai Por exemplo Se você for tirar a muda aqui Tem onze Tuxim e muda Tem um Dois Três Quatro Cinco Cinco mudas Vai sair só desse pezinho aqui E ser replantada Igual essa daqui Aqui temos Mais a selga Ali Alface Crespa Pronto pra colher também Que aqui se quiser Já pode colher Aqui mais um talhão De escarola Crespa E americana Aqui temos mais cebolinha E repolho E ali tá nosso querido Seu Ailton Bom dia Seu Ailton Bom dia Seu Ailton Essa é a couve High crop Essa é a high crop Os quatro canteirinhos Que eu plantei aqui Olha Tá colhendo já Seu Ailton Já dei catando Os foios Aí já É tô vendo Tá grande mesmo É Aqui a high crop Do seu Ailton Também Dei catando Os foios Aí Aí sobrou uma beiradinha Aqui no repolho Aqui Aí plantei aqui Uma carreirinha de rabanete Olha Fica tirando Aí Montou rabanete Quase no meio do repolho É Na ponta Né Seu Ailton É Tem bastante rabanete Aí você continua escalando Rabanete É esse que é o mais novo Esse do lado aqui Esse aqui é rabanete Também Olha Tá só a folhinha E aquele ali É o mesmo desse aqui Mesmo tempo Tá colhendo também Tá colhendo Tá colhendo Mas como aqui tá na beira do repolho Eu já tô tirando já Pra não atrapalhar O repolho Não atrapalhar Tá certo Tem que jogar água no repolho Se não estraga o rabanete Ah é mesmo Então tem que tirar mesmo Você viu que tá bonito Vi Tá Eu vi a foto Seu me mandou Ah seu aí Seu aí é bom no rabanete Tá vendo E ele é bem vermelhinho Vermelhinho Nossa bonito Tá certo Parabéns Vou mostrar pro pessoal ali Os calonato de rabanete E o restinho da roça É Aqui por lá de baixo Do rabanete Você vai ver Que tem só um canteirinho Emplantado É hora que ela tiver Mais formadinho Porque nós vamos fazer Um vídeo dela Da Rucla Selvática Qual o nome seu aí Rucla Selvática Olha essa eu nunca vi Nunca viu Nunca vi E ela Além de ser a rucla Ela é gostosa É uma rucla que dura na geladeira Não estraga Se a outra durar 3 dias Ela dura 1 semana Não mais Olha Vou mostrar pro pessoal Entendeu Mas ela tá novinha Deixa ela chegar um pouquinho mais Que dá pra fazer um vídeo melhor Bem legal Tá bom Tá certo seu aí Valeu Alô Marco Aqui tá o rabanete Que ele acabou de semear Tá saindo a pontinha Olha como é bonito Aqui que ele tá colhendo Falou que foi junto Com aquele que ele tá colhendo ali Do lado do repolho Temos aqui mais cebolinha Seu aí tu planta bastante cebolinha Que não só ele Mas com os parentes Também Aqui do outro lado Também é deles Tem rúcula Fácil 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 americana E a rúcula selvática É essa daqui Olha os canteirinhos plantados Olha A pequenininha Tem um canteiro e meio aqui Ele falou que vai plantar mais Só que ele quer escalonar Aqui eu tô vendo Que é uma salsa Do lado mais Beterraba Aqui Os rabanetes novinho Tá vendo Esse canteiro de rabanete novinho Aqui já um repolho novinho Olha A horta deles tá bem cheia Bem cheia mesmo Aqui a cebolinha Mais cebolinha Aqui já tá grandinho A cebolinha dele Tá grande Aqui Mais rabanete Ele sempre planta De quatro canteiros De rabanete E aqui Por último Na roça dele Aqui Aqui já acaba a roça É aquela cebolinha Que hoje Tá fazendo Sessenta e cinco dias Que a gente fez o vídeo Pode procurar aí A plantação de cebolinha De muda É igual Aquela que a gente gravou Ali no começo do vídeo Olha o tamanho dela já Tá aqui Aí Sérgio A cebolinha O tamanho que tá Um abraço pro Sérgio Nosso seguidor aí Vamos gravar ela bem de pertinho Aqui é o tamanho Que elas estão Vai ser tudo Replantado Vai ser tudo Pra fazer muda Isso daqui Lembrando que isso daqui Foi tirado a semente Da horta dele Feito muda E plantado aqui E aí Legenda Adriana Zanotto